e hoje como podem ver e já estamos prontos para o receber voltamos ao mundo das duas rodas hoje com um convidado muito especial como podem perceber também na escola de iniciação motor racing que se entra é o Henrique para todos os efeitos está para nos falar o Henrique Vicente muito bem o Henrique vai estar hoje para nos falar daquilo que tem feito até agora das motos mas também daquilo que quer fazer ainda nesta questão do mundo maravilhoso então das duas rodas então Henrique, bem-vindo é um prazer receber-te aqui no 16 Válvulas faço-o com muito gosto e aquilo que eu tenho já para te perguntar Henrique, porque é a primeira vez que estás aqui connosco no 16 Válvulas me expliques para já porquê as motos e não os kartes porquê não o futebol, o handball tantas coisas e outros esportes que tu podias fazer mas de repente escolheste as motos ou foram as motos que escolheram a ti Henrique, boa noite e bem-vindo boa noite fui eu que escolhi as motos e como é que tudo aconteceu? conta-me lá como é que isso aconteceu? estavas cegadinho e viste motos a passar? estava de férias descobri aqui esta escola depois vim cá visitar andei uma vez, gostei depois comprei uma mota comecei a andar muito bem então e diz-me mas há tradição em casa isto é, da tua família os teus pais ou mais família costumam andar de motas ou tu fostes o primeiro? fui o primeiro uau e neste caso pergunto-te aqui em relação a esta situação das motas neste caso concreto começaste a aprender a andar de mota aqui na escola ou já andavas antes de ir para a escola de iniciação? nunca tinha andado de mota só andei a primeira vez ok e andavas o que? de bicicleta para ter o equilíbrio e depois a mota foi uma questão só de usear o acelerador ou como é que foi? eu já tinha comprado uma moto ao 4 ah ok mas não é a mesma coisa? não é muito bem então e diz-me lá como é que foram tu ainda te lembras com certeza da primeira vez que foste então à escola para começar a andar foi há muito tempo há pouco tempo foi já este ano quando é que foi? Henrique conta-me lá faz um ano este mês que eu comecei a andar de mota muito bem e como é que tu te sentes nestas coisas das motas? achas que evoluíste que não evoluíste que aprendeste muita coisa durante este ano o que é que me podes dizer durante este ano? que evolui muito e que as motas estão a corresponder àquilo que tu pensavas quando a primeira vez começaste a andar neste caso aí na escola de iniciação ou as coisas são muito diferentes e tem que se mesmo trabalhar muito? tem que se trabalhar muito para 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 conseguir chegar aos objetivos muito bem no meio disso tudo no meio disso tudo há escola também que tens que ter boas notas para os teus pais te deixarem ir ou é uma coisa diferente porque sabem que tu durante a semana estás concentrado na escola e depois só ao fim de semana é que vais agora quando acabarem as férias fazer isso das motas semana das motas mas desde que vim para as motas melhorei muito as minhas notas é e porquê que achas que isso aconteceu? porque aprendi a concentrar-me ah e que serve também para as notas isso é uma boa ideia mas não tem nada a ver com aquela questão dos teus pais dizerem olha se tiveres boas notas vais andar se as notas não forem boas acabam-se as motas ou não houve nenhuma dessa conversa não foi precisa essa conversa? não muito bem tu Henrique para quem está em casa e para que tenha uma ideia tu quantos anos tens? eu tenho 11 anos 11 anos e na escola estás em que ano? passaste para que ano? 6º 6º ano ui vai ser ali de facto um ano importante mais uma vez como acontece para depois passar à outra fase então aqui continuando nas motas conta-me lá Henrique este ano sei que já estás a correr tu este ano aceitaste o convite para participar em quê? o que é que tens estado a fazer a nível de corridas? porque tu já passaste à fase depois de aprender já a ir para as corridas por isto e antes estás a fazer o quê? tu tu a andar de oval ok oval sem tidez automática e só e já não é pouco ou estás a fazer também outras categorias? tu a andar de oval sem tidez só ok e conta-me lá como é que têm sido as coisas até Évora porque vamos falar disso porque estiveste cá precisamente aqui em Évora no passado fim de semana como é que tem sido o campeonato até a chegares agora aqui de facto a Évora? tem sido bom ainda não caí nenhuma vez e os resultados sempre iguais? sempre a subir? não foram sempre iguais sempre iguais e esse sempre igual é o quê? sempre no pódio? sim sempre em terceiro lugar no quê? terceiro lugar? sim ainda não subiste nem ao segundo? nem baixaste ao quarto? é isso? não mas estou a trabalhar para isso claro que sim na próxima prova já vamos ver isso de maneira diferente em relação ao campeonato em si destes da Oval o que é que tens-me a dizer dos teus adversários? que no fundo vocês fora das corridas porque eu já vi se dão-se todos bem mas dentro das pistas neste caso no cartódromo já são adversários uns dos outros mas o que é que tens a dizer sobre os teus colegas? são colegas que andam bem têm muita experiência és o mais novinho deles? não não sou não sou ok e eles são leais? portam-se bem quando estão na corrida? como é que é? portam-se bem portam-se muito bem então agora vamos falar já temos alguns minutos de conversa vamos falar especificamente sobre Évora como é que foram as coisas? eu sei porque estive lá e pude ver estava muito calor não estava estranhaste ou o calor era o mesmo de outras alturas como por exemplo nas corridas no Algarve? não estranha já sabia que ia estar esse tempo já não estava preparado para esse tempo por isso não 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 estava já sabia que ia ser esse tempo por isso já estava preparado e como é que correram as coisas? a nível primeiro dos treinos correram bem adaptaste rapidamente foi a primeira vez que vieste aqui Évora será isso? sim como é que correu? conseguiste perceber rapidamente como é que se faz aquela pista do cartódromo de Évora aquela curva lá ao pé do portão depois da reta que tem ali que se trabalhar um bocadinho percebeste como é que aquilo se faz? sim percebi a primeira vez não estava não me testei da pista mas depois comecei a andar e comecei a gostar muito bem portanto aí o professor Rui Balhecas também teve de explicar que aquela curva é trabalhada de uma certa maneira depois a trazer a soltar-se para depois entrares bem na reta da meta é isso não é? sim e o que é que gostas mais desta pista cá de Évora? é da parte de curvas encadeadas a reta ou ao fundo a reta da meta o que é que gostaste mais? ou é de todo? vamos dizer assim daquelas curvas interiores ok daquelas esquerdas direitas cá lá duas ok gosto muito dessas duas curvas também gosto lá daquela reta lá ao fundo certo e daquela curva dessa reta boa é portal claro é do portão como nós chamamos a do portão sim gostei também dessa curva a da meta não gostei muito ok tem que seitar para um lado depois deitar para o outro porque aqui dá a sequência para depois fazer aquela zona parabólica a da reta eu gostei só não gostei foi a curva da meta ok percebo muito bem oi Henrique então e porquê que ou se não havia mesmo a hipótese de fazer aqui em Évora melhor que o terceiro lugar deste o teu melhor estava muito calor mas já não conseguiste fazer mais como é que é? dei o meu melhor sabendo que os outros já tinham treinado aqui muito mais vezes do que eu eu só tinha treinado no sábado anterior da corrida andei meia hora e depois no domingo fiz o que consegui sabendo que os outros já tinham andado muito mais vezes do que eu ok muito bem agora vamos para já ando há muito tempo pois percebo isso tudo perfeitamente e justifica-se mas com o teu trabalho os resultados vão aparecer vão ter prova também daqui por uma semana e pouco não é assim? ou é já para a semana? eu acho que é uma semana e meia mais ou menos vamos ter já em Santo André e gostas da pista de Santo André? já lá andaste ou vai ser a estreia? já andei muita vez e que tal? gosto da pista de Santo André uma pista como a outra e gosto muito de Santo André é uma das que mais gosto ok já me estou a preparar para tentar fazer um lugar melhor na ponte claro e isso vai correr tudo muito bem de certeza o Henrique diz-me uma coisa aqui em relação às expectativas da tua parte em relação ao que falta de campeonato porque ainda há mais estas provas tu achas que o principal nesta altura porque já passámos de facto a estas provas todas queres aprender mais ou queres já preparar o próximo ano e aí sim atacar com força a presença nesta Zouval agora falta algumas corridas vou tentar mas já me estou a preparar para o próximo ano estou-me a preparar para uma moto 5 estou-me a preparar para uma moto 5 para depois conseguir para depois não ser uma novidade para a moto 5 para o primeiro treinar e portanto para o próximo ano evoluir mais um bocadinho não é assim? vou tentar evoluir mais um bocadinho sim muito bem então em relação a esses teus planos já percebido o próximo ano queremos ter-te aqui e vamos com certeza ter boas ocasiões de voltar-nos a falar aqui no 16 Válvulas mas pergunto-te quando pensas daquilo que queres fazer nas motos onde é que estão as tuas ambições? o que é que queres fazer daqui por mais uns anos? desculpe não percebi ia-te perguntar a nível pessoal o que queres fazer nas motos? queres ir à moto GP? gostavas mais de fazer um super sport? super bike? eu quero ir onde conseguir eu não tenho nenhum nem quero ir para a moto GP quero ir onde conseguir só o máximo que conseguires é isso? muito bem Henrique e ajuda-me a perceber tu tens com certeza porque já já gostas muito das motos tu tens algum ídolo quem é o piloto que tu mais gostas e que poderá ser um exemplo para ti daquilo que tu queres fazer no futuro? Marco Marques Marco Marques? ok e como é que tens visto este ano? que ele regressou já ganhou na Alemanha como é que tem sido? achas que ele ainda está como nos bons velhos tempos pronto para vencer provas? achas que já não? está a correr um bocadinho sujo nestas corridas tem no arranque tem arrancado um bocadinho sujo mas já está a tentar voltar ao ritmo que ele era antes e vais continuar? sim vais continuar a ser fã dele muito bem Henrique última pergunta porque esta tem que ser dada aqui a oportunidade de quem está mais próximo a ti que está a dar as condições para tu correres pergunto que tu tens a noção que precisas de agradecer a eles quem é que tu queres agradecer por te ajudar neste caso a seres melhor piloto neste caso nas motos a quem é que queres agradecer até se for o caso de patrocinadores não sei se tens patrocinadores mas podes-me falar de todos aqueles a quem queres agradecer diz-me lá à minha família ao rumo mais ninguém é? não há assim mais ninguém e patrocínios teus tens? mereço aqui um agradecimento ou tem sido mais o pai de patrocínio? o patrocínio da empresa do meu pai como é que chama a empresa? Adriano de Puntifilhos o patrocínio tem pintar as carnagens que chama-se Vitrarte e o patrocínio é um piloto de rally que se chama Paul Neto o Paul Neto com certeza conheço bem muito bem portanto são esses os teus patrocínios diz, desculpa acompanho também as provas de rally quando posso quando calho nos dias das corridas não posso ir e os acompanho mas gostas de ver e quem é o teu piloto que acompanhas mais é o Paul Neto que estavas a dizer? é o Paul Neto só só o Paul Neto ok e tens gostado de ter visto aquilo que ele tem feito agora esteve na Madeira também com aquele carro fantástico esta corrida não vi porque estávamos estávamos em estávamos cá em sim senhora e depois vês o resumo muito bem Henrique mais uma vez e para recordar a quem nos está a ouvir qual é o teu nome nas corridas eu sei qual é mas quero ouvir o que tu dizes para fazeres publicidade para mais pessoas acompanharem a tua vida nas botas Henrique Vicente 23 tenho conta no Facebook TikTok e Instagram ok então do Facebook o que é que sabes? como é que sabes que a conta se chama? Henrique Vicente 23 é o nome dela ok e na conta do TikTok não é só músicas mas tens lá uma conta tua também como é que chama essa tua conta? Rubem Henrique Vicente ok e além do TikTok disseste que era mais alguma qual era? Instagram o Instagram ok para a tua conta do Instagram para verem o que é que devem fazer para procurar essa aí eu não sei muito bem o nome porque o Instagram Henrique Vicente 23 já havia muitas pessoas com esse nome por isso tive que escolher Henrique Vicente mas com outro número que eu não tenho as pessoas procuram que vão encontrar lá muito bem Henrique tinha prometido que ia ser breve 15 minutos de conversa entre os dois fiquei muito contente de receber aqui no 16 Válvulas desejo que tenhas muita sorte já na próxima corrida então de Santo André ok e também para o resto do campeonato quanto ao ponto de encontro marcamos novo encontro para voltarmos a falar já antes do início da nova temporada para te ver então nas novas motos que não estas da Oval não é? e vamos ver a tua evolução fico neste caso muito atento a esta evolução da tua carreira e que nunca desistas procuras sempre aí o melhor e a trabalhar bastante para aparecer uns resultados combinado? combinado então vá Henrique uma boa noite mais uma vez e obrigado pela tua simpatia e vamos a isso vamos ver aí bons resultados que está para breve a vitória tenha certeza um abraço gostei de te ouvir até breve claro